Rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu tô na Anime Destroyer Simulator, que é o novo jogo aqui de animes, cara. E mano, vamos testar esse jogo aqui pra ver como é que ele é. Eu tô com 1000 ali de yen porque eu fiquei jogando um pouquinho, tem um sabor aqui e a gente ficou fazendo aqui, ó. Eu, na real, né, velho, fiquei fazendo as missõezinhas aqui. Ó, tem as moedas aqui no chão, calma aí, né? Deixa o pai pegar as moedas aqui. E se liga, rapaziada, eu tô entendendo um pouquinho aqui do jogo. Eu vou falar pra vocês, o mapa lembra um pouquinho do anime, entendeu? Mas é que não é igual o Anime Fighters porque não tem personagem ali, só meio que ataques, entendeu? E os NPCs aqui são os piratas, pá, de One Piece, né, mano? Ali na frente, do lado do barco ali do chapéu de palha, tá o Luffy também. Deixa eu ir aqui mais pra frente. Aqui, ó, tem o Luffy, entendeu? Aí eu acho que é só os mapas. Os ataques são literalmente criados, né? Eu acho que tá fora de anime. Igual eu tenho aqui, a Fireball. Porque esse Fireball aqui, olha aqui, ó. Toma. Pou. Deixa. Você nunca viu, não? Aqui, ó. Eita. Aqui, ó. Então, eu peguei ela. Como é que faz o fogo? Ah, você tem que ir ali naquele fogo que tá na sua esquerda. Foguito. Clica lá, Fireball e aqui. Aí vai tá no 2. Aí você aperta 2 e use. Use. Ah, no meu não aparece a mensagem. Ah, que mensagem. Só toma, então. Toma. Já que você não sabe qual a mensagem é. É de upgrade, alguma coisa assim. De sword, de espada. Isso aqui é stronger. Tá. E daí você não clicou, foi? Você clicou na espadinha, não? Não. Você clicou no fogo e equipou? Calma. Ah, sim. Não, tá equipado, tá equipado. Então, clica no 2 e usa. Ah. Ah, nossa. Nossa, tem que ensinar, né, rapaziada? Tem que ensinar. Não, não tava indo, não tava indo, sério. Ah, para, isso aí é caô, ó. Só toma aí, ó. Ó, a gente pegou aqui, piorzinho. Literalmente é o pior. Custa 250 pra gente tá rodando. E a gente conseguiu o de 35%. O que que eu vou fazer? Comprar gameplay de look, porque eu quero ver os ataques aqui. Vou comprar gameplay de look. Vou comprar pra chewing, né, mano? E vamos tirar aqui pra ver o que que a gente ganha, ó. Toma, Fireball. A gente tem gameplay de look e aí a gente ganha Fireball. Deixa eu ver se esse gameplay de look aqui funciona mesmo. Tentar comprar de novo pra ver o que acontece. Não tem como, né? É. É. A gente não tem como. A sorte ali não aumentou a nossa sorte, não, velho. Ó. A gente conseguiu outro de 35%. Êêêê. Ice Shard. Vamos equipar aqui. Vamos ver o que que ele faz. Toma. Tá, é a mesma coisa da Fireball, velho. Não, eu peguei o Ice Wave. Ah, não. Você conseguiu. Você pegou melhor que o meu. Tu pegou qual? Eu acho que é o 17%, não? É o Epico. Nó. Ah, mano. Não, tá a desação. Calma, vou reiniciar aqui e eu já volto. Vamos ver aqui se desbugou ou não. É, 35%. Pra tu é o quê? O quê, no caso? As gameplays, não. A sua sorte ali é o quê? Deixa eu ver. Comprei gameplay de look. Aqui, você vem aqui e vai estar ali a porcentagem, né, velho? Ah, tá. Calma que eu tô falido. Ah, já tá falido. Então vai lá, vai, 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 vai. Deixa eu ver. Vê aí. É 35, né? O último? A Fireball, é quanto? 35. Então, o meu também. Não muda não, velho. Ó, consegui. Nó. Esse daqui tu não tem. Esse daqui tu não tem. Qual? Deixa eu desequipar esse daqui, ó. Calma aí. Vou equipar esse daqui. Ó, aqui, ó. Peguei o Ice Strike. Toma. Qual é esse daí? Foi bem ruinzinho, mas tá. É o de 10%. Ó. O meu... É lógico, né? É lógico, meu pitch. Calma aí. Tem como tirar a espada ou não? Ah, tirar a espada? Acho que tem, não. Não. A espada é um ataque padrão do jogo. Deixa eu ver quanto de dano dá. Nossa, tira 25, filha. Caraca. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui a mais. Vamos usar o quê? Ah, no quê não dá. Eita. Ó, Ice Shard de novo, não. Vou dar mais uma. Fireball. Podia ter como a gente evoluir, né? Com eles aqui, os... Tipo, eu tenho Fireball repetido aqui, né? Aí eu poderia ir lá e usar como feed e aumentar um level. Verdade. Só que aí não tem como. Tipo aninho hoje. É, aí eu vou vender aqui, fechou? E sabe o que eu vou fazer agora? O quê? Eu vou comprar aqui 32k de yen porque eu quero ver outro mundo. Eu quero ver o que muda nos outro mundo, o que muda os ataques também. Então eu vou aproveitar, eu vou lá e depois eu volto aqui pra te mostrar, entendeu? Comprei, ganhei ali. E agora, ó, pra passar pra Namek custa 17.500. Ó, confirmei. Gastei. Beleza, eu tô aí na Namek. E ó, mano, Namek me surpreendeu, cara. Nossa, que é muito bonitinho, velho. Caraca. Por incrível que pareça, eu gostei daqui. Será que tem como eu comprar a Gamepad de correr? Porque eu acho que acabou os robux, vamos ver. Ah, tá, dá pra comprar sim. Beleza, vamos comprar aqui. Só pra gente correr um pouquinho mais rápido. Deixa eu ver. É, vamos aproveitar aqui. Ah, não tem como ativar. Mas tá de boa. Porque as habilidades recarregam bem rápido. Aham. As habilidades recarregam. Você sabe que também tem uma paradinha ali, né? Paradinha. Ali na espadinha, na esquerda. Aí tu clicando lá, tu também consegue diminuir o tempo de ataque. Mas eu acho que o tempo de ataque que você diminui ali é o tempo de ataque da espada, entendeu? Nossa, mano. Na MEG tá muito da hora. Muito, muito da hora. Tu não tem noção. Eu curti demais. Na MEG ficou brabo. Nossa, o NPC... Mano, o N... Eu passei do lado do NPC. Ele me deu hit kill, velho. Nossa. Calma. Custa 3k pra mim rodar aqui. 3k e 500. Tá, vamos rodar. Foi. Ó, mini camera me ha. Consegui um de 25%. Tá, vamos ver aqui como é que é. Eu vou tirar o ataque fireball. Vamos tirar o ataque aqui, ó. Fireball. E vamos equipar ele, ó. Equipei. Vamos ver. Acho que é mais ou menos pra cá, ó. Toma. Nossa, eu tiro 65, filha. Vai tirando. Você rodou aí? Uhum. 65. Toma mais o item de sua cara. E agora toma. Nossa, o pai é muito brabo. O pai... O pai já tá insana, rapaziada. Vamos rodar mais uma vez. Nossa, eu peguei a mesma que você pegou. A Grow de Slank. Ah, então... Gamepad sorte. Ó, eu consegui o ataque aqui do... Do Curirin, velho. Calma aí. Deixa eu tirar esse ataque aqui. Eita, acabou sendo outro. Mas tá. Vamos testar esse ataque aqui, ó. Vamos ver. Toma. Ah, 40. Ei. Ei. Tá. Eu prefiro meu mini comer-humer-rá. Vamos pegar ele aqui, ó. Toma. Que dá 65. Derrotei aqui mais outro. Vamos ver quanto que eu ganhei. Nossa, eu ganho 500, hein. Ganho 500, hein. Eu ganho 500 derrotando um personagem aqui. Vou dar mais uma vez aqui. É... Nossa, eu consegui um comer-humer-rá agora. 14%, filha. Só chora. Só pode chorar. Calma aí que eu vou te mostrar os ataques que eu consegui. Eu vou pegar aqui o comer-humer-rá e vou vender esse mini. Nossa, mano. Vendi um mini ali. Deu bastante coisa, hein. Deixa eu ver aqui agora, ó. Toma. Nossa, comer-humer-rá completa é 75. Nossa. Toma. Você pegou qual é o épico aí? Eu consegui. Eu acho que foi épico isso daqui. Eu não sei muito bem onde é que vem a raridade. Deixa eu ver. Raro. O comer-humer-rá daqui é 14%, mas depois eu acho que já é o lendário vermelho ali. Então, eu não sei muito bem. Vou tentar rodar aqui só mais uma vez nesse mundo. O comer-humer-rá é meio chatinho, viu. De dele recarregar e tal. Ó. Eu acho... Nossa, faltou pouquíssimo, mano. Vamos, ó. Toma. Agora o mini. Mano. Nossa, o pai tá muito brabo, hein. Nossa, eu fui de base. O NPC ficou com 1 de vida. 1 de vida. E eu fui de base. Então, toma o comer-rá aí. Toma. Boa. Vamos pegar tudo aqui. Pegamos. Agora a gente consegue dar mais um giro. Vamos girar. E... Tá. A gente pegou em comum. É. Triste, mano. Triste. Só que eu acho... Sabe o que é bom a gente tá fazendo? O que é? É bom a gente vir nesse espadinho e dar upgrades ali, ó. Tipo, upgrade de vida que eu acabei de aumentar um pouco a minha vida. E eu acho que é melhor a gente fazer isso. Olha só. Cheguei. Deixa eu te mostrar os ataques. É coinha, né? É coinha, hein. Ah, interessante. Vem cá, vem cá. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Primeiro eu vou te mostrar. Eu consegui três ataques. Vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar também. Beleza. Primeiro esse daqui, ó. Tem como colocar dois ataques repetidos, né? Tem, tem. Eu acho que tem. Ué. Olha aqui, ó. Tá me vendo? Tô. Vem cá, ó. Eu vou usar um ataque naquele NPC, ó. Ó, toma, ó. Esse aqui é da 40 de dano. Esse aqui é o ataque do Kuririn. Eu não sei se você já assistiu Dragon Ball. Mas é o ataque do Kuririn, ó. Toma. É o ataque próprio do Kuririn. Agora deixa eu pegar esse daqui, ó. Ó, né? Pra me dar uns upgradezinhos ali. Deu upgrade na minha vida de novo. Agora, olha aí esse ataque aqui que eu vou te mostrar, ó. Que é muito zika. É o Mini Kamehameha. Vou equipar aqui. Agora pega. Toma. Caraca, você deu dorinha. Pegou. Pegou na planta, mano. É incrível. Uma planta conseguiu parar o meu Mini Kamehameha, ó. 65 de dano. Então, não tem como ter equipado os poderes repetidos. Não tem como? Não. Ah, triste então. Triste. Ô, toma. Ó, eu upei ele mais um pouco. Vamos ver quanto de dano ele agora tá dando? Toma, 68. Nossa. Fica muito forte. Outro ataque que eu consegui foi o Kamehameha. Cheguei. Esse aqui é o completo. Acho que pega até lá, ó. Toma, toma. Pegou. 75. Eu vou te falar o tempo. Ô. O Mini. Qual? Ah. Fala. Sabia o lugar da hora pra falar, porque esses baúzinhos não dão muito dinheiro, não. Ah, você sabe que tem um NPC aqui, que você pega uma missão com ele, né? Dá bastante. É, dá um 100. Ou você enfrenta os NPC que tá lá atrás, né? Os NPC mais fortes. Você tancou? Ué, você tem uns ataques aí, velho. Você sabe que tu consegue tancar eles, né? Que mundo é isso daqui? Tu não pergunta que mundo é isso daqui, velho, né? É, sério. Eu não sei. Começou o vídeo. Eu falei do barco do Luffy. Outro irmão do Luffy. Você falou? Você falou, não. Eu falei, mano. O barco aqui de chapéu de palha, velho. Ah, é mesmo, né? Nossa, nossa. Os caras vão me matar aqui. Eu tô nem atacando eles. Estão me vindo. Vai, Fih. Ataca. É você, mano. É o bicho, velho. Não consigo te atacar, não. Não, mas é você que tava atacando eles. É, bem eu que tava. Isso, isso. É de base. Isso. Não tem trava shift, meu Deus, cara. Tem sim, é, no control. Nossa, até eu fui de base. Ah, tá. Ah, meu Deus. Aí, ó. Muito obrigado por ir lá chamar a atenção deles. Pra eles dar uma surra na gente, mano. Você, por você que você tá atacando. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. É, mas eu acho que pra mim não serve mais eu farmar nesse mundo aqui. Eu vou ir pro próximo. Eu vou aqui pra Namek, que Namek dá mais. E meus ataques já estão bem fortes. Então, pelo menos meus ataques aqui. Deixa eu ver. Eu preciso de 700 e pouco pra dar upgrade. Acho que eu vou upar mais a minha vida. E mais o meu melee. Só que o meu melee eu acho que vai ser na espada. É isso que eu fico meio preocupado aqui. Vou tentar encontrar um NPC. Poderia ter um boss, não poderia? Ou será que tem boss? Acho que é só aqueles NPC ali mesmo. É, pode ser. Mas eu acho que uma casa dá mais dinheiro que um NPC. Na verdade, não sei. Então, vou tentar destruir uma casa aqui. Mas não sei se vai dar muito certo nisso, não. Vamos ver quando... Ó, eu consegui derrotar. O bom desse jogo é que dá pra destruir literalmente tudo. Casa, NPC, caixa, cipar árvore. Dá, não tenho tanta certeza. E o bom é que a gente também vai upando, né? De acordo com que a gente vai usando nossos ataques. Vai upando também. E o meu cameraman high e meu mini tá level 2. Então, já aumentou um pouquinho mais de dano. Ó, já tirei metade da vida aqui. Eu só quero ver quanto que eu vou ganhar dinheiro aqui, ó. A casa tem 1.500 de vida. Vamos ver. Tá com 400. Toma. Nossa, mandou muito dano, velho. Não tem muita diferença do... Do kamehame... O kamehameha do mini kamehameha, mano. Nossa, é complicado, hein, mano? Falar os dois ao mesmo tempo. Mas o que muda de um pra outro é 10 de dano. Eu não achei muito assim, ó. Agora upou. Mas um não é, tipo, mais perto? Outro é mais distante? A área que pega? Não, é a mesma coisa. Deixa eu ver. Nossa, pega muito... Nossa, pega muito longe. Eu acho que os ataques só param quando eu acertar algum NPC. Vamos ver. Será que pega naquele NPC? Não, não. Tem uma área. Deixa eu ver. Não, é a mesma coisa os dois. Eu derrotei uma casa aqui e me deu uns 2.000 de money. Quanto que foi pra ir pra esse money? Ah, uns 7.500. É bem carinho. Tá. Eu vou dar upgrade aqui. Eu vou dar upgrade na minha vida, eu acho, hein. Vou dar upgrade... É, eu dei upgrade na minha vida. Eu acho que eu prefiro ter mais vida. Que aí eu consigo segurar os ataques dos NPC e consigo ficar assim, ó. Toma, toma. Dois ataques. Ó, agora que eu percebi, derrotar os NPC inicial é melhor que derrotar aquela casa que eu derrotei e ganhei dois. Porque eu já tô completando aqui o money. Tipo, dois ataques e meio eu derroto o NPC e o NPC, tipo, tem uns 150 de vida. Aí fica bem god pra mim. Toma aí, ó. Aí, ó, boa. Eu já tô com uns 2.300. É, vai ser bem de boa pra mim tá upando aqui nesse jogo. Tipo, muito de boa. Ah, e você sabe que tem um local que tu recupera a tua vida, né? Ah, que local é esse? É, o pocinho aqui, ó. Cadê tu? Aqui, ó, o pocinho. É, é só você vir aqui que você recupera toda a sua vida. Mas, bom, rapaziada. Vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder as notificações de mais nenhum vídeo. E falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.